Mas se morre, você pegou, tá muito feio aí, Nildinho, do jeito que você tá segurando. Se você ver o morre que você compra no Nildinho de mercado, tem até medo. O Sebastião? O que o Sebastião? Nossa, a liberdura. Ah, é? Foi no carrinho de mão. Você já passou a pegar. Será que ela tá toda na sacola aí, Nildo? Fio, mas filha, você não tem o meu rabo aqui. É a castola aqui. Olha, eu vendei aqui, ó. Nildinho despelou, despelou. Nildinho despelou a horta aqui, ó. Ela chegou, desespelou a horta. Vou pegar a parada da gasolina aqui, pra me ajudar. Me ajudar aí no Brasil, porque já vai ajudar, né? Olha aí, que eu ia pegar uns tomates verdes ali também, pra madurar, e vender, pôr no carrinho de mão. Vendê ela agora. Vou colocar tudo agora e vou vender. Vou colocar na porta da minha casa. Eu moro na praça. Aí, ó. Deu bastante. Olha? Bastante mostarda. Olha que mostarda, gente, ó. Meu filho, eu vou vender demais. Se não vender, eu como. Mas eu já quero vender. Eu tô com só e grana o dinheiro, gente. Nossa, foi, Ana bonita que deu, ó. Bonita. Olha, eu tô feita. Fiz minha conta. Isso aqui eu vou vender. E vou... Ainda vai dar você pagar uma casa no Oriente, hein? Vou pagar lá. Comprar uma casa no Oriente, com dinheiro de verdura. As outras falaram. O Nidinho comprou essa casa com dinheiro de verdura lá nos Estados Unidos. Vai ser mesmo. Vamos vender. Ela tá pagando essa casa com dinheiro de verdura que ela tá vendendo. Ah, quase. Eu tô vendendo ali. Sabe o que eu vendo? Diz que ela tá numa luta lá nos Estados Unidos, vendendo verdura. Vou botar mesmo, que isso aqui tá difícil. Quase que eu fiei ali. Não gosto. Tá até debaixo de chuva. Vou pegar até uma gripe aqui. Deus me livre. Mas não vou pegar, não. Agora eu vou filmá-la de costa. Essa mais eu vou fudentar hoje. Ó, deu umas verduronas bonitas. Olha. Tu não vendeu? Eu como com o Angu. Não, cê vende. Pegou pra comer. Ih, como diz a mãe. Você pode vender 10 dólares cada mãe desse com 5 folhas. É. Não, eu vou contar a folha. É. O maior é 5, o menor é 10. Claro, ó. É assim que vende. Você ganha dinheiro assim, enfim. Com certeza. Olha a bolsinha dela. Vai encher uma bolsa. Vai encher outra bolsa. Segunda bolsa. Aí tem um objetivo de maçá, porque eu quero fazer dinheiro nela. Menina de Deus. Olha. É bastante mesmo. Não quero maçá muito não. Não vai ter outra colheita aqui ainda no Vandinho. Tem bastante. Não, cê vende do volta, que mãe é em busca. É, cê vende, cê volta. Eita, que ela encheu a bolsa de verdura, ó. Eita, que é, cê volta. Eita. Eita.